O encontro quer incentivar a conservação do cerrado e o uso sustentável dos recursos naturais desse bioma. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, é com você. Boa noite, querida. Boa noite, Renata. O evento começou hoje e vai até domingo. Na programação estão previstos debates, palestras e algumas apresentações culturais. Aqui ao meu lado está o Roberto Cavalcante, que é do Ministério do Meio Ambiente e que vai falar para a gente um pouco mais sobre o cerrado brasileiro. Roberto, fala para a gente que políticas hoje o Ministério do Meio Ambiente tem em relação ao cerrado. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. E o Ministério tem um conjunto amplo de políticas que visam a promoção do desenvolvimento sustentável do cerrado e a compreensão de que o cerrado é um bioma brasileiro, ocupa um quarto território nacional e contém praticamente todos os povos, culturas, usos econômicos, biodiversidade. O cerrado realmente encapsula um retrato do Brasil e, como você sabe, também se liga a quase todos os outros grandes biomas brasileiros. A Amazônia, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica. Então, o futuro do cerrado, em grande parte, vai definir também o futuro e o desenvolvimento do país como um seu conjunto. Hoje, qual é a situação do cerrado no Brasil e das pessoas que moram nele? Bom, o cerrado, após um longo período em que ele era ocupado tipicamente pela ocupação extensiva, com relação à pecuária extensiva, alguma agricultura e também atividade mineral, nos últimos 40 anos ele virou o celeiro do Brasil e praticamente o celeiro do mundo também. Não só em termos de quantidade de produção de carne e grãos, mas também da importância desses produtos no balanço internacional brasileiro. Portanto, ele é extremamente influente na definição da política nacional. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista ambiental, todas as grandes bacias brasileiras hídricas nascem no cerrado, São Francisco, Amazonas, Paraná, Paraguai, e é um bioma de maior biodiversidade, a savana tropical mais rica do mundo. Qual que é a importância de um debate como esse que vai acontecer até domingo para o cerrado brasileiro? É importante que as pessoas debatam esse assunto, participem dessas discussões? Claro, e isso é a resposta à segunda parte da sua primeira pergunta que eu não falei, que é a importância das pessoas que estão aqui. Realmente, o desenvolvimento no cerrado, pela própria diversidade que eu falei, tem que ser um desenvolvimento pactuado e participativo. E aqui nós temos o encontro com mais de mil representantes de todos os grupos sociais, econômicos do cerrado, discutindo coisas da maior importância, como o novo marco legal para o uso do solo no cerrado, a discussão de os modelos econômicos, novos arranjos produtivos. Então, não há nada em relação ao futuro do cerrado que não esteja na pauta aqui. E que vai desde o artesanal, as comunidades indígenas, quilombolas, até o desenvolvimento econômico de grande porte, como eu falei, essencial ao se considerar o futuro do cerrado. E para nós do Ministério do Meio Ambiente, nós estamos aqui como apoiadores, e é um privilégio poder participar também. Obrigada pela entrevista.